E aí cambada, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou o Glycon Ferreira e esse canal aqui vou dar altas dicas pra você que quer pilotar mais seguro e mais inteligente e hoje a dica é o seguinte antes de tudo, mano, você tá aí já desce esse dedo aí, ó, no like se inscreve no nosso canal, considera se inscrever e vamos que vamos olha só, hoje o vídeo é o seguinte três erros que todo mundo que começa a fazer moto habilidade comete fica ligado que esse dia vou dar essas dicas pra vocês, beleza? vamos que vamos então se liga aí, é só o seguinte pra quem tá fazendo manobras em baixa velocidade em lugares apertados primeiro erro comum que todo mundo comete a falta de controle da sua moto e essa falta de controle na baixa velocidade tá mais ligada na sua embreagem do que no seu acelerador então fique atento no uso da embreagem o que eu quero dizer com isso? todo mundo comete o grande erro a gente aprende existe uma escola grandes escolas que ensinam a manter friccionada a embreagem eu já tenho uma visão diferente eu já costumo dizer o seguinte mantenha sua moto embalada sem precisar de ficar friccionada a embreagem sem precisar de ficar com meia embreagem a meia embreagem vai desgastar a sua moto então o que vai acontecer? soltou a embreagem a moto embalou aperta a embreagem e você faz um movimento se você sentiu que ela precisa embalar um pouco mais solta e aperta de novo dá o embalo que ela precisa e aperta a embreagem de novo não deixa a embreagem solta ou meia embreagem porque qualquer movimentação que você fizer no acelerador vai fazer a sua moto balançar por isso que às vezes você vê algumas pessoas fazendo manobras em baixa velocidade com meia embreagem dando uma sacudida assim ó ou ela tá pressionando demais o freio ou ela tá controlando o acelerador com uma embreagem a moto vai dar uma sacudida beleza? segunda dica pare de ficar andando pisando no freio se você vai fazer uma manobra que vai curvar e vai virar meu tira o pé do freio deixa ela virar se você precisar você freia então o erro comum é a galera ficar com o pé no freio além de você tá desgastando o freio demais você fica ali pressionando a moto perde velocidade e aí toda vez que ela perde velocidade você fica querendo ter que soltar a embreagem por isso que a galera fica andando com com a embreagem solta aí ou meia embreagem direto porque fica com o pé no freio direto aí a moto acaba que não embala então se liga só pra isso treina no break treina fazer exercício sem usar freio entra lá pega na sua casa ou se você tem moto pequeno numa área grande se você não tem cone coloca aí garrafa pet mas vai treinar treina sem usar freio faz exercício sem usar freio beleza? se liga só pra você que tá assistindo aí se liga nessa camisa aqui ó filtro solar mano top demais protege dos raios UV e olha só a golinha dela que protege o pescoço também e ela tem disponível lá no nosso site entra o link na descrição discoverrideskill.com entra lá mete logo a sua compra considere levar uma dessa aí pra você tem poucas unidades ainda acabando a última dica do dia aí ó galera erro comum você precisa relaxar ou seja pra você relaxar e fazer manobra em baixa velocidade você tem que treinar o que eu quero dizer com relaxar muitas pessoas fazem as manobras em apneia faz aqui ó gera uma tensão desnecessária então relaxa e a outra outro erro comum as pessoas às vezes na hora que vão curvando fazendo a manobra prendem a respiração e ao contrário você vai curvar solta a respiração vai levantar vou curvar solta a respiração então usa ativa seu modo parasimpático usa a respiração adequada respira na hora certa relaxa o corpo não fica tenso movimento tenso te trava evita que você faz alguns movimentos então relaxa pra você relaxar eu sei que todo mundo no início fica tenso mas o que faz você relaxar faz aquilo ser comum então treina não deixa pra você tentar fazer na pista no dia a dia na estrada o exercício faz no lugar os seus treinos vão salvar sua vida vão te tirar vão te safar de situações ruins na estrada e podem salvar sua vida então é isso aí já meti três conteúdos vamos que vamos agora assiste aí fica vendo os vídeos nossos aí o nosso treinozinho de hoje que tá fantástico tchau 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 Tchau, tchau. Então é isso aí pra você que gostou e viu o nosso conteúdo, desce o dedo no like aí mais uma vez, considere se inscrever no canal, cara, se você gosta de conteúdo desse aí, eu vou meter um card aqui em cima aqui que tem altas dicas pra você, inclusive de agora, esse card que eu tô apontando pra você aqui, ó, é o seguinte, você que tá caindo com sua moto direto, toda hora você cai, se liga nessas dicas aqui, ó, pra você não cair, parar de cair com essa moto. Olha, meu, muito obrigado por você ter ficado aqui com a gente até o final, espero que você tenha curtido nosso treino e essas dicas que eu dei pra você, então espalha pros seus amigos, compartilha e vamos que vamos. Valeu, galera, fui! Terminou? Terminou? Terminou gravação? Aí, meu filho, ele é dia de treino, né? Mano, família junto aqui não tem coisa melhor, né? Cara, família é tudo, melhor alicerce, a melhor coisa que você pode ter, apoio da família junto com você, a gente tá nessas, pra quem tá assistindo aí, a gente tá nessa preparação pra nossa viagem pros Estados Unidos, tem muita coisa acontecendo, esperando ainda as coisas se confirmarem lá, mas a gente tá junto. Pra quem não conhece aqui, ó, esse aqui é meu pai, meu pai tá ali, cadê minha mãe? Agora minha mãe que faltou, eu vou cumprimentar ela aí. Minha mãe, ó, que gata minha mãe, bicho, olha que gata. Essa é minha irmã, essa é minha sobrinha, ó que gata minha sobrinha, mano. Se liga, pra quem não sabe, pra vocês, pra galera aí dos Estados Unidos, quem faz as legendas é essa menina aí, ó, Sofia. É ela que faz as legendas. Meu filho e minha esposa ali, ó. E aquele lá, o Claudio lá, ó. Olha lá. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri